Salve, salve, rapaziada, mais bem no canal Galerinha, eu vou trazer o vinho aqui pra você no vídeo bem top, galerinha Antes de tudo, se inscreva no canal, comenta embaixo que vídeo que vocês querem fotografar, beleza? Não deixe seu like aí, meta de 50 likes aí Galerinha, aí já adotamos 5 filhotes de cachorro, galerinha Galerinha, adotamos 5 já É 1, o cara vem buscar aqui já, mas 5 horas não sei só, o cara tá vindo buscar aqui já E já foi, 2 já hoje, hoje tá feito, e mais um, hoje de tarde Antes já foi adotado, 5 já, 5, foi 5 adotado Nós adotamos 1, 1 ontem, 1 ontem, 1 ontem, 1 ontem e 3 hoje 5 cachorro de filhotes de rua, nós adotamos A gente colocamos aqui no grupo aqui pra adotar, galerinha Então, não se inscreva no canal, não se inscreva no canal, não se inscreva no canal, 2 mil inscritos, beleza? Então eu vou estar mostrando esses cachorros, beleza? É 1 cachorro de filhotes de rua, só 1 cachorro de filhotes de rua que tá mostrando, beleza? Bora lá Aqui é o apajado, é... Aqui tá meio escuro Aqui é o que a gente vai adotar agora, beleza? Vocês vão estar adotando que é ele agora, beleza? Vou estar aqui, adotando, vai estar ali pra dentro ali E o cara que vem adotar ele, já tá vindo já aí pra adotar ele, beleza? Deixa o seu like aqui, você ama cachorro? Então eu vou estar gravando aí, o cara levando ele, beleza? Então se inscreva no canal aí Tá bom, né?